Como é que eu daqui me deito? Deitando, dando uma chapa para a frente Como é que eu daqui me deito? Dando uma chapa para a frente É deitar só, para a frente, vai Como é que eu me deito? Deitar, vai Flete os joelhos E atira-se para a frente Flete os joelhos e atira-se para a frente Para É muito baixo Dá vontade para saltares Pai, eu estou aqui no chão e no ponto Está bem, mas dá vontade para saltares Ok, tenho que comer É muito mariquinhos Graveu a senha Amiguis Acim Apo, apo! Apo, apo!